Fala galera, é o canal Tati e o Rico, e hoje a gente vai gravar o jogo do saco zezão, que é queimar tudo o mundo com o tacão dele galera Então esse vídeo vai ficar bem legal, eu acho que vocês vão gostar demais, demais, demais Não, vai deixar ele ficar com medo, tô chato, viu? Então galera, vai inscrevam lá no nosso canal, segue o nosso i, o nosso link, se dá bem pum E compartilha esse vídeo também, deixa um like, então, belezão, né? Um like, um bom galera, então a gente vai começar E não esquece de dar um sininho Já logo já vi, de cara, o saco zé Doidão Alguém me ajuda? Ico, onde você tá aí? Sim Eu te quero Ico, por favor, me ajude Não Ico, quem me ajuda, por favor? Boa! Obrigado cara, obrigado, obrigado, obrigado E aí Carambolas Vamos, 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 vamos descer, vamos descer Nossa Senhora A gente vai continuar. Não, não. A máxima do poder. A gente vai continuar. Verruuuuixi! Já que não há o joito. Ou vamos subir. Não, não é que vai ter espaço. Vamos subir aqui, Zé. Nossa, a gente tem a visão de todo o mundo, galera. Nossa, agora é claro. E agora? O que que nós vamos fazer aqui? Vai lá, vai tudo lá. Chico, você era o sapo, Zé. Agora, a galera vai subir quando? Oxi. Aqui. É o conheço do ar. Ai, Cain. Vamos cair. Aqui não tem nada legal. Um cara. Nossa! Balu. Sato, Zé. Sato, Zé, Zé. Sato, Zé, Zé, Zé. Tem uma coca ali? Cê vem ele. O sapo, Zé, 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 Zé. E você, foi? A menina lá em baixo. Lá em baixo, pedindo ajuda. Nossa, o que que é? Olha essa menina aqui, ó. Aqui, ó, saída. Nossa, galera, o negócio tá tenso. Galera... Cadê todo mundo, galera? Todo mundo me deixou aqui? Onde que eu tô? E? E? Eu tô aí. Cadê todo mundo, galera? Sumiu? Tudo mundo sumiu, galera. Vem! Nossa! Eu não ia arrepiar por aqui. Lula! Uh! Ih! Eu tô enxergando o hípo, galera. Pra vocês. Eu expliquei essa luz. Agora elas quals. Uh! Olha o sapo velho. Não tá! Como artesário disse dela. Sape! Olha o sapo velho. Não sabe. Sai daí! Vai! Vai, 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 vai! Uh! Ui! 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 Vindinho de poder. Ufa! Briga! Fui eu! Ah! Sei! Sei! Parece capa de beijo. chefe! Que versinqueira. Que versinqueira! Vai dar lá um arretado no sapo velho. Quer pegar uma... Está matéia. Eu quero uma... Uma quebra de ver, mas tem uma troca de uma quebra! Uh! Eu só tem só esse! Ou é pegar pegar esse, ou 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 esse. Esse daqui, esse, 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 até o que tem Eita, pô, vamos lá na piscina, piscinona, galera, a gente vai lá numa piscina, ou não não sei se é trunco vizinho, acho que é pra, ah, na outra casa ali, ó, aqui, achei, piscina é tapeta, aqui, ó, oxi, tá acontecendo com a piscina, ah, piscina é sempre assim, uhul, um cara já morreu, já aí, eu acho que eu vou ir lá pra ajudar, não, é o carequinha lá, não, o carequinha não é, né, na verdade, só tô falando isso porque eu não sei o nome dele, mas se eu saber se o nome dele, tá falando dele, né, uhul, 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 aqui, vai, sobe, vai, sobe, não, eu subi, subi, tinha que subir, ai, papai, tá muito agora que tô tentando subir lá no telhado, no telhado que é bom subir, galera, ah, podia ter uma escadinha, uhul, vou entrar nessa casa agora, galera, é pra já, acredita, vou ir lá em cima, vem aqui, vem aqui, sai daí, eu vou ficar aqui, ó, eu não vou lá solta os olhos, não, solta os olhos, não é doido, não, 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 Pega lá na outra casa Tati, aqui Vai, ajuda, ajuda, ajuda Ajuda aí, esse Tati Sente, vai ficar aqui Agora o cara Você tá quieto? Vai, 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 vai Não ouça daí Sai aí, senão o senhor quiser Não vai meter um cacetinho Nossa, senhora Que o velho bonito Onde os caras subiu Ah, vamos ali, doido Onde os caras foram? Aqui, ó Nossa, senhora O doidão tá aqui comigo O doidão tá aqui comigo Para, 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 para Vem aqui, me ajuda Ei, galera Ei, você aí? O que foi? Foi ninguém Sai daí, sai daí Vai, anda aí Não falei pra você entrar Não escuta 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 Estava atrapalhando Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Mas eu morri Ah, vou brincar Daquela brincadeira nova Nossa Não escuta Não é muito difícil Ai, que susto O que? Eu tomei um susto O que é, rapaz? Vou aqui, 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 ó. Ih, chegou uma nova. Oi, você tá numa outra. Que foi nesse? Foi nesse. Vamos nesse daqui, ó. Foi nesse. Aqui, nesse. Aí vai nesse. Eu queria ser eu, sabe, mas não, galera. Vai querer me matar, né? É claro que sim, né? Não, 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 eu tinha sentido seu irmão. Mas, na hora eu tenho que ganhar também. Nossa, carnal nada pega. Vai voltar de enxergar e levar aqui em casa pra fazer um churrasquinho. Vai dar uns 400 mil pedacinho. Pedacinho não, pedacinho, né? E aí, galera, como que a gente vai fazer? Nossa, aqui, ó, agora aqui. Grila. Ali já tá até pra caralho. E aí, né? Nossa, brinchei, eu não vou aqui também. Ai, que susto. Um, dois, 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 dois. Não, eu quero vir aqui. Vai dar merda, já tô falando. Um, dois, uma hora, galera. Oxi, tem um. Tá já? Tem um de merda, né? Agora sou eu, pode ser, pode ser. Eu, pode ser, eu, pode ser. Eu, 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 eu Será que já acabou aqui na minha cara? Você tá aí no chão? Aeeeeeeee! O que é? Aqui 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 aqui! Ah não é? Pisse! Nossa! Pisse que achei! Aí ele apenas pesa! Solta o senhor, solta! E aí, Nicão? E aí? Vai, vai brincar, já já ele tá aí, ó, o irmão. Nossa, eu não tenho vontade de comer, papai. E nunca foi perfeito, nem que eu falei. Que eu não tô no... Não, 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 só pro Zezão. Ah, tá, só pro Zezão. Fico de café. Fico de café. Então, galera, esse que foi o vídeo. Ô, Matheus! Eu vou fazer esse vídeo lá com seus amigos, né? Então, gente, esse que foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, compartilha no nosso vídeo. Segue a gente lá no nosso Insta, né? Sim. Compartilha tudo. Segue a gente lá no nosso Insta, como eu falei. Deixa bastante likes, né? Então, um beijo e um abraço. Fui! Tchau!